Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos que seguem o canal do Alex Dex aqui no YouTube. Galera, hoje Alex Dex está com todo o coração aqui para agradecer a cada um de vocês que me apoiaram no canal nesse ano de 2018, beleza galera? Muito obrigado a cada um de vocês, vocês fizeram meu 2018 muito melhor, certo? Eu tinha feito uma meta no começo deste ano de 2018, minha meta, eu tenho em vídeo falando sobre isso, minha meta era chegar em dezembro de 2018 com 1.500 inscritos, portanto galera, vocês me fortaleceram, me ajudaram tanto, tantos novos inscritos que chegaram no canal e estamos em dezembro, já estamos com mais de 1.700 inscritos galera, eu só, nossa, mano, eu só tenho a agradecer velho, só tenho a agradecer, tamo junto galera, muito obrigado, vou deixar algumas imagens passando agora. Esse foi um pouco do 2018 do Alex Dex aqui no canal, no YouTube com vocês. Começo do ano, tinha a Ninja 250 cilindradas, ainda sonhava em chegar a poder ter minha moto de 4 cilindros e isso era um sonho, era, vamos dizer, uma meta minha, chegar a ter a moto de 4 cilindros e com a força de vocês as coisas foram acontecendo, eu era muito feliz com a Ninja 250, moto que eu fiquei com ela 3 anos, moto muito boa, mas Deus iluminou, vocês deram a força e eu nem imaginava no começo do ano que eu terminaria 2018 com uma 4 cilindros e eu pensaria no máximo umas 600 cilindradas e tudo deu tão certo, graças a Deus, graças a toda a energia boa que a gente recebe, que estou terminando o ano de 2018 com a minha 900 cilindradas. Eu nunca poderia imaginar isso, se alguém me falasse isso em janeiro, fevereiro, março de 2018, alguém me falasse isso, eu não acreditaria que eu estaria terminando 2018 com uma 4 cilindros, 900 cilindradas, bruta demais. É um pouco mais antiga sim, mas eu só tenho a agradecer a Deus, levanto as mãos para os céus e agradeço. Todo dia, vou trabalhar de manhã, tem que estar com alegria, tem que estar com alegria no coração, às vezes a gente enfrenta alguns problemas, mas é comum, é normal galera, e a gente não pode desanimar por mais difícil que seja, né? Deus sabe o que faz sempre. Então, voltei aqui, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Ele me conhece no canal, sabe que eu sempre faço alguma zoeira, alguma brincadeira. Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu no canal do Alex Dex, cada um de vocês que comentou, que deu like ou que deu dislike, pelo menos você viu o vídeo por algum motivo, pode ter não gostado, estou aqui só para agradecer e venho aqui mais uma vez para desejar um feliz 2019 para todos vocês, que Deus ilumine vocês, suas famílias, seus rolês de moto ou de carro, ou seja lá o que for, beleza galera? Estou aqui desejando tudo de bom a cada um de vocês, fiz muitos, muitos, muitos amigos esse ano no YouTube, certo? A galera dos grupos aí de moto ou não, mesmo que não seja de moto, tá? Eu só tenho a agradecer, muito obrigado, tudo de bom e que 2019 seja muito mais vitórias para mim e para todos vocês, para suas famílias, beleza galera? Vitória em seus trabalhos, suas profissões, suas metas, você que faz faculdade, você que estuda, você que é criança, adulto, velho, qualquer, mano, tem muita gente que assiste o meu canal de todas as faixas etárias, então estou aqui para agradecer mais uma vez, cara, papai do céu, abençoe vocês e vamos que vamos, Alex Dex na área, sempre, nunca se esqueça, nunca se esqueça, tamo junto, muito obrigado galera, fiquem com Deus, tamo junto, fui, vem, vem, 2019, vem! Tchau, tchau, tchau!